Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e no vídeo de hoje pessoal vou mostrar umas comprinhas que eu fiz para vocês, mas estou mostrando aqui, olha só o tempo está bem esquisito, bem nublado, como é que está aí na região de vocês? Vou adorar saber, o tempo está bem estranho, já choveu hoje de manhã, agora parou, mas vamos seguindo, o importante é que as plantas estão bem bonitas, vou mostrar para vocês, olha o meu jardim vertical, como as plantas cresceram, estão se desenvolvendo muito, olha só, não só pela primavera, mas também pela adubação que eu fiz e está crescendo e brotando várias folhas novas e está enchendo, está vendo? Está ficando bem legal, estou gostando de ver, estou ficando bem feliz mesmo, olha só, olha essa samambai e o vigor dela, quantas folhas novas, maravilhoso, não é mesmo pessoal? lindo de ver, e as plantas estão bem vigorosas, bem bonitas, como eu adubei, como eu mencionei para vocês, olha a flor de cera, um espetáculo à parte, olha só quantas flores pessoal, estou muito feliz também, olha essas tochinhas, que delicadeza pessoal, e tem várias, não é só aqui não, olha ali ó, ali em cima ainda está abrindo, tem botões, tem de todos os tamanhos, e aqui seguindo, tem vários ainda por abrir, escondidos aqui no meio da folha, está vendo? Olha só que lindo, as tochinhas, bem bonita mesmo, olha só, e a cada ano que passa, ela me presenteia com mais flores. Então aqui pessoal, eu vou mostrar para vocês a minha preguicinha, mas quem é aqui do canal já sabe que eu tenho ela há um bom tempo já, comprei ela faz tempo, comprei ela lá na 25 de março na época, achei muito fofinha, bem feita, e tenho ela até hoje, como vocês podem ver, e ela fica muito bonitinha quando você coloca suculentas pendentes nela, no caso aqui eu tenho uma suculentinha, a Monantes, ela é bem miudinha assim mesmo, estou precisando até replantar ela, porque eu nunca replantei desde quando eu comprei ela, mas está bem bonitinha mesmo assim, e o vasinho também é uma gracinha, não é mesmo? Olha só, bem pintado, bem detalhado, eu adoro. E aí pessoal, semana passada eu fui num bazar e acabei encontrando esses dois vasinhos agora que eu vou mostrar para vocês. Olha só que delicadeza, são duas lhamas, olha só que bem feita, um bom tamanho, tem esses detalhes em dourado que eu adorei, a pintura dela, olha só, cachecolzinho em alto relevo, o rabinho, é bem fundinho, está vendo? E aí nesse bazar de Natal pessoal, o preço dele normal estava 13 reais, já estava um preço bom, só que no dia que eu fui como era o último dia, estava com promoção de 50% de desconto, então eu paguei somente 6 reais e 50 em cada vasinho desse. Esse verdinho aqui em especial, ele acabou vindo com esse pequeno defeito aqui na porcelana, mas como é a patinha aqui da parte de trás, está vendo? Então nem vai fazer muita diferença, eu nem liguei muito também, olha só que gracinha, não tirou a beleza desse vasinho, de jeito nenhum. Então, para ficar bem contrastante e bem legal pessoal, o que eu fiz? Eu já escolhi duas suculentinhas, então essa daqui é a orelha de Fiona, olha só que linda. Ela está pequena assim porque eu tirei metade dela, ela era o dobro disso, eu tirei a metade para dar uma muda para minha mãe e fiquei com esse pedaço aqui para mim, com essa muda para mim. E ela ainda está pequena porque ela estava num vaso provisório, pegando muita sombra também e é por isso que ela não se desenvolveu tanto e também está tão verdona assim como vocês podem ver. Então, essa daqui eu escolhi para fazer o parzinho aqui com o vasinho cor de rosa, porque assim o verde com o rosa dá bastante contraste e fica bem bonito como vocês podem ver aqui. Olha só que legal pessoal, bem bonito, não é mesmo? Eu adorei! E já para o vasinho verde, eu não ia colocar um verde aqui para ficar sem graça, então eu escolhi essa suculenta aqui, ela é muito linda, para quem quiser conhecer e saber mais e o nome dela principalmente, tem vídeo no hashtag suculenta do dia, falando o modo de cultivo, o nome popular, o nome científico, então se você quer saber qual o nome dessa suculenta, é só você procurar aqui no canal da Rê, tá bom pessoal? Que você vai descobrir. Ela está bem bonitona porque eu já adaptei ela ao sol, por isso até que ela está bem vermelha, como vocês podem ver, e ela também já cresceu bastante em vista do tamanho de quando eu fiz o vídeo dela. Então, para contrastar, não só somente sendo verde, já que ela é vermelha e verde, ela vai ficar aqui nesse vasinho verde. E olha só que bonitinho. No caso pessoal, esse vasinho aqui é um pouco maior, então é por isso que ele vai ficar um pouco fora, mas não faz mal, depois eu vejo se eu arrumo outro potinho para trocar, para ficar mais delicado, como esse daqui, que entrou perfeitamente, tá vendo? Mas é só questão de arrumar depois. Detalhes, não é mesmo? Mas o importante pessoal, é que eu estou muito feliz, porque são peças de qualidade, muito bem feitas, apenas aquele defeitinho que eu mostrei para vocês na pecinha da lhama verde, mas é bem pequeno e também é na parte de trás, não vai fazer muita diferença. Mas o mais legal ainda foi o preço que eu paguei, né pessoal? R$6,50 em cada vasinho desse, maravilhoso! Um presentaço que eu consegui. E agora eu vou fazer o conjuntinho com a minha preguicinha, que ela fica pendurada, como eu já mencionei para vocês, e mais as duas lhaminhas, que também vão deixar qualquer espaço super bonito, vocês não acham? Olha só que gracinha! O que vocês acharam da minha aquisição pessoal? Muito legal, né? E o preço ajudou ainda mais! Me contem aí nos comentários, se vocês também gostam desses adornos para enfeitar a casa, além das plantas, é claro, né? Aí a gente utiliza o vasinho fofinho com a plantinha também, e aí fica mais bonito ainda. Mas então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar aquele joinha, de compartilhar nos grupos de WhatsApp, e também não esqueçam de verificar se vocês ainda estão inscritos no canal, pois de vez em quando o YouTube também faz o favor de tirar as inscrições, e isso prejudica demais a gente que é criador de conteúdo, tá bom? Então conto muito com a ajuda de vocês, se inscrevam no canal, compartilhe, para a nossa família aumentar cada dia a mais, pois agora a meta é chegar aos 100 mil inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!